Mate bem, Armindo Borges, Nebeha Couto Is e o Hospital Nacional Guido Valadares, e domingo finalize, né? Mas bem, o Ministério Saúde decide que o Lourinho Mate Is e o Armindo, no Centro Isolamento Veracruz, também, Mate bem, sofrer moras complicadas no Covid-19. A decisão, né? Família Mate bem, o líder nacional que irá lá Sanando Guzmão, lá Simu, também, Mate bem, Armindo Mate, lá os mate, também, Covid-19. Também, durante o Lourinho Tolo, família o líder nacional que irá lá Sanando Guzmão, topa o de reino e recente o isolamento Veracruz, onde existe o governo a tua entrega Mate Is e o Armindo da família a tua lote de cultura. No 9º de maio de governo, o Centro Integrado de Gestão Cris entrega uma Mate Is e o Armindo da família onde irá lá o cerimônia funeral e a cemitério Manleu, tu irá o protocolo OMS. Mate bem, sei o que se fatem isolamento Veracruz, acompanha o que o líder nacional que irá lá Sanando Guzmão, no acompanha o que o coordenador Força-Tarefa Prevenção no Mitiga-São Surto Covid-19, Rui Maria de Arauzo, no Diretor Centro Integrado de Gestão Cris, atual Brigadeiro-General João Miranda Aluc Descartes, no família Mate bem, será o comboio motorizado no Creta, mas perretam segurança máxima o que se penetre. Durante o viazinho, o rei Mate Is e o Hussi Veracruz, Baman Leu, comunidade de Barak, com entusiasmo que a estrada não é o de Hakilar Viva Sanando Guzmão. Equipa Cobertura, GMN. E aí E aí E aí E aí